E aí galera, aqui é o Falaram, é o Mabré Capitão 3, hoje é com mais um vídeo pessoal, mais um episódio aqui da nossa série, não é? De The New Order, Last Days of Europe, aqui com o Japão, a gente acabou aqui com os Estados Unidos, Canadá, a gente pulou aqui pra Groenlândia Ainda tem aqui um pedacinho, né? Uma província dos Estados Unidos, mas não tem ninguém, eu não vou fazer nada aí A gente pegou a Islândia, a gente pegou as Ilhas Faroe e agora a gente vai aqui, finalmente, pisar em território oficial core do Reino Unido Eu já ia falar Inglaterra, mas é o Reino Unido, né velho? E depois daqui a gente vai pular aí pra Terra Mãe, aí Reino Unido mesmo Então vamos lá fazer o seguinte, super ideias, as águas já tá prontas, né? O pessoal aqui tá se preparando aí, né? Realizando os preparamentos necessários aí pra poder realizar a invasão E daqui a pouco, né? Assim que isso for acontecendo aí, né? O pulinho, os outros vão seguir Enfim, deixa eu ver aqui Esse aqui vai, esse aqui vai, pode fazer, esse aqui vai Ou então, é, esse aqui, esse aqui Nossa senhora, complicado, hein? Vamos pôr mais infraestrutura Ou será que a gente foca um pouco mais na defesa? Aqui já tá nível 10 tudo, né? Aqui já tá tudo nível 10 também, a nossa grande muralha ali O que mais que a gente pode fazer? Vamos reforçar aqui, vai Vamos reforçar aqui Taiwan Vamos reforçar Taiwan, vai Vamos fazer de Taiwan a nossa linha de retirada Caso aconteça alguma coisa com a Terra Mãe, né? Taiwan vai ser a nossa linha de retirada Vamos começar aí por construir uma rede de bunkers gigante, né? Ok Vamos lá Aqui, pessoal, como é que tá indo? Tá indo bem? Essa senhora Assim que a gente acabar com eles aqui, pessoal Eu vou mandar esses homens todos Primeiramente, pra acabar com essa província Pra não ter esse negócio aí assim, né? E depois, vou mandar aqui, né? Pra ajudar aqui nessa campanha Que vai ser complicado, né? Porque o Reino Unido Tem umas divisões aí que podem ser complicadas, né? Pode ser complicado a gente ultrapassar elas Bem, aqui vamos ver Vamos ver isso aqui assim Ai, ai Só quero ver essa invasão aí Eu quero Velho Eu tenho quase certeza que isso aí vai estar militarizado Porque se isso aqui Se esta ilha não estiver militarizada Vai ser um reflexo Um grande reflexo De como é que vai estar aí o estado de defesa militar Do Reino Unido, né? Isso vai refletir muito bem Como é que tá o estado de defesa deles Então Eles tem aqui 59, 69 Aeronaves Então Deduzo eu que deve ter aqui Pelo menos umas duas, três divisões É bem provável Ou então Não, não acho A França Livre ali na África Realizando suas expansões A França Livre era uma nação Que eu gostava muito de jogar, hein, velho Nesse mod Gostava muito, hein Mas ia ali aquela expansão na África Pá Não sei o que Depois voltar aqui Pra Europa E pegar a França Original De volta Seria top E finalmente, né Se vingar aí do Reich Mas pronto Mas pronto A Guerra da África do Oeste Quem é esses caras? Não é esses caras, né? Esses caras aqui na África Também gostava de jogar com eles Muito top mesmo Muito top Deixa eu ver Aqui Ok Tem muitas guerras Nas quais a gente pode interferir Na África do Oeste Aqui Aqui Complicado Complicado, né? Ok Nosso poder político está descendo Opa Ok Bem, a invasão naval Começou oficialmente Vamos ver se a gente vai conseguir pegar essa ilha aí E a partir Esta invasão aqui, né Este ataque vai decidir aí Qual o rumo que a gente vai tomar Nossas próximas estratégias Como é que vai ser Pelo que eu tô vendo Não tá defendida essa ilha O que, como eu disse Reflete de certa forma, né Muito mal aí O estado Da Da marinha deles, né Velho O negócio aqui é complicado Enfim Vamos tentar fazer assim Ó Tal, 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 tal Aqui isso aqui tudo Né Vamos pôr assim Aqui tem um cara Que a gente já viu, né Mas por que que eu tô pôr aqui em vários lados? Porque Imagina que a gente tá derrotando ele quase E não sei o que Como já aconteceu várias vezes Depois começa a chegar reforço e tal E como a gente tá atacando só no lugar Complica Agora, se a gente pegar isso aqui tudo A gente vai distrair o inimigo, tá ligado? E a gente vai poder cortar aqui E Aterrizar aqui Mesmo que isso consuma Uma ou duas divisões nossas Vai ser De um ponto de vista estratégico, né Pra gente capturar esse ponto Vai ser muito melhor Apesar de eles terem uma base nova de nível 7, né Um pouco mais complicado Mas é isso Como eu disse, pessoal Esta base aqui Provavelmente eles têm aí Tropas espalhadas por vários outros lados, né Então Isso reflete muito Eles não têm essas divisões aqui 39, 40 divisões Esses 373 mil homens no máximo, né Não estão todos aqui E ainda me arrisco E ainda me arrisco E ainda me arrisco A dizer Vamos ver Aqui Ainda me arrisco a dizer Que No máximo Metade Ou talvez nem metade Desses homens estão aqui Ainda me arrisco a dizer isso Talvez agora com essa invasão da ilha Eles estão retirando homens de outros frontes Como aqui Talvez eles iam ter Não sei o que Né Pra lá Não fode Que os Estados Unidos Agora a capital deles É Guantanamo Bay Eles se relocaram pra ali Nossa senhora Seria uma história alternativa Bem, bem interessante, hein Estados Unidos Ficar aí exilado Em Guantanamo Bay Nossa senhora Seria uma história alternativa Bem, bem interessante Enfim 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 Vamos ver aqui, né Isso Tudo vai decidir Esses homens daqui Já podem vir pra aqui Pra depois ser mais rápido Já podem sim Esses aqui Já podem vir pra aqui Pra depois ser mais rápido, né Vamos lá ver no Alasca Como é que tá Sim senhora Se não me engano Eles avançaram mais Pouco a pouco Estão avançando Ainda tem uma divisão Dos Estados Unidos aí, ó Quatro divisões Aí do Reino Unido, né Que é literal 10% Né Do exército deles Quatro, não, cinco Mais uma aqui, ó Divisões da Austrália Divisões da África do Sul Divisões da Nova Zelândia Cês tão defendendo O front errado, meus amigos E cês atacaram também No front errado, né Meus amigos Enfim Cada um com o seu Eu não digo é nada O pior só Vai ser que a gente Né O nosso poder político Depois pra Poder anexar Isso aqui tudo, pessoal Apesar de que a gente tem Mais do que 20% de compilas Em vários estados aí O que vai tornar eles Muito mais barato De fazer core Mas mesmo assim Vai ser complicada a situação, hein Ah, calma aí Que eu esqueci de fazer Meu negócio Esses caras daqui Exato Aí eles se concentram Só aqui, tá ligado Eles tem que se concentrar Só aqui O que permite Eles serem mais eficientes Aí na questão Do combate naval, né Opa Opa, opa, opa Opa Gostei, gostei disso Gostei disso Ih, exato Bem, deixa eu ver Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá 38, 42 É isso mesmo É isso mesmo Isso aí Turismo transoceânico Não sei o que Da Itália Hum, Estados Unidos Ok Velho, tem muita coisa Tem muita coisa muito Interessante e complexa Extremamente complexa Nesse mod Que eu Velho Você tem que jogar Muitas vezes Tem que jogar muito Principalmente sem mods Que eu só jogo com mods Porque eu gosto Porque eu gosto É da agressividade Né Velho Gosto de minhas dinas Que Então, né E demora muito Pra entender, né Demora muito É complicado Mas é assim mesmo Não Não tira o mérito Desse mod Eu acho que Esse mod aqui É o O mod que teve Mais trabalho Aqui do Do Heads of Iron Todo É um mod Muito bom Né Então Calma aí Tentar fazer isso aqui Exato Você vem pra aqui Aí o que eu tava falando Tá vendo pessoal Assim Assim Exato E esses ficam aqui Bem posicionadinhos Assim Exato Agora esses vão ajudar Aqui assim Exato Vamos ver se a gente consegue Falar isso aqui também Você pega aquilo Só pra Só pra tirar daí Um monte do príncipe De não sei o que América ganha Não sei aonde Ok, ok, ok Deixa eu ver se finalmente A gente consegue treinar Mais alguma divisão Não Quer dizer Das normazinhas Talvez sim Mas eu quero fazer Uma entre esta E esta Eu quero fazer Só uns homens Com Quero fazer Só uns homens Vamos clonar esta Duplicar Exato Só com Engenharia Exato Só com engenharia Opa, cadê? Ahm Embaralhei tudo Só Igual Só com engenharia Tá ligado? Vai ser um pouquinho Mais forte A gente pode pôr até Ahm Papapapapapapá Soquinho não A gente põe as duas espadinhas Assim Pra gente ver Que é um pouquinho Mais forte Põe assim E a gente põe A gente pode pôr Shian Shidan V2 Né? De versão Número 2 Mesmo assim Não dá Coisa de equipamento Anti-aéreo Não sei o que Ui Complica então Nossa A gente precisa de muito Equipamento anti-aéreo Ui A gente vai ter que aumentar Nossas produções Mas a gente vai anexar Depois a indústria Dos Estados Unidos Inteiros Né pessoal? Então acho que isso Não é grande problema Né velho? Essa seria a mínima Das nossas Velho Eu tô aqui Boiando Essa seria a mínima Das nossas preocupações Né? Faz o seguinte Pega isso aqui Só pra Ok Só pra tirar aí Do nosso Opa Calma aí Que tá acontecendo Que coisa Segura eles aí Por favor Só assim Pra Dar aquela Exato Ok Eles já estão Repulsionando A gente pegou Ali a base naval Pega isso aqui Você China do oeste Sério Que vocês estão Querendo fazer Não Eu até quero ver Essa invasão naval Cadê? Tão uma boa Quantidade de divisões Até Mas na China Na China Pronto 46 divisões Também Mas Ai ai Vocês não vão conseguir Fazer nada aí Amigos E se vocês conseguirem Já é tarde demais Porque eu já tô O pior Foi eu ter entrado aqui Vocês não deviam ter Deixado eu entrar aqui Enfim Foi o O pior Que vocês fizeram Foi isso Ok Aqueles caras Já acabaram também Mais uma Base naval aí Pra gente Perfeitíssimo Tem muita gente Exato Agora o pessoal Tá se reposicionando Também Opa Pior que não dá Pra segurar Esse cara agora Filha da porra Não Mas agora a gente faz assim Muito fácil É muito fácil Agora a gente faz É assim Tá vendo Aqui a gente avança Com esse Pra ver se encorrala Esses Agora a gente vai Encorralar os dois Em vez de uma divisão Só a gente encorrala Os dois Tá vendo Já foi Aqui a gente vai ver Se encorrala Essas duas aí também E é isso Ah velho Eu esqueci de Nossa velho Porra Esqueci de Pedir pro pessoal Tudo vir pra aqui Velho Venham pra aqui Porra velho Nossa que troll Acaba aí com eles Acaba aí com eles Isso mesmo Cada travadinha dessas Me dá um frio No coração Velho Por favor Jogo Não me trola Não me trola Se crachar Agora eu vou ficar Muito Puto Velho Ai ai Mas não vai Eu vou dar um cortezinho Já volto aí Pessoal Espero Ah não É só a porra da China Que entrou em guerra civil Tá ligado O nosso maior aliado A porra do nosso maior aliado Só É só isso Ai ai Enfim A gente tem que fazer anti-aéreos Então né Anti-aéreos Anti-aéreos Que bonito Que bonito Pra fazer anti-aéreo É pra fazer anti-aéreo Vamos lá então né Ai ai É o que eu digo pessoal Com cada uma Que até parece duas velho Ai eu vou olhar pra China Vai tá muito mal Não vai E tendo em conta Que as duas Estão em guerra Com a Inglaterra É uma vitória pra mim De certa forma Liga chinesa Você cria a sua própria facção Não tem ninguém E você cria a sua própria facção Não tem ninguém Ok Isso de certa forma Vai ser bom pra gente Porque eu quero muito Conquistar a China também Quero muito Conquistar a China também E se a nossa árvore de foco voltar A gente vai ter tempo pra isso Se não não né Se não não vai dar Mas de resto Eu acho que vai dar Então Bem Vamos aí avançando Senhoras e senhoras Ah Esqueci de fazer aqui Esse detalhe né Exato Avancem aí com Todas as forças Com tudo mesmo Pode avançar Vontade Sem problemas Sem medo É Já acabou aí Pra você também né Filho Só fazer esse PS Mais rápido Velho Se der pra pegar aí A porra das bases naval Do central de suprimento E o mais Vocês peguem né Velho Estou ameaçando De guerra nuclear também Já tô tão acostumado A esses caras Falando mentira No meu ouvido Que daqui a pouco Tu é maluco É os Estados Unidos De novo Estados Unidos De novo Com as mentirinhas deles Ai eu vou mandar O índice nuclear Vou mandar bomba Vou mandar bomba E depois não manda Porra nenhuma Porra velho Mas é bom É bom Senão eu ia parar As minhas conquistas Eu não quero que parasse Velho Onde é que estão Os outros caras Ah Vocês estão lá Na porra Ah não Ok Faz sentido Faz sentido Deixa eu fazer isso aqui De novo Só pelo sim Pelo não Se sim Se sim Ok Eles avançaram Sim senhor É Tão avançando Tão avançando Tão avançando Acho que esse aqui É a última É a última província Que eles tem aqui no Alasca Ou esses caras aqui Sim senhor Sim senhor Bem E aqui Como é que a gente está Aqui é o que interessa Né velho O que é o que interessa Reino Unido Você vai capitular Ou como é que é Cadê você É Você também deve ter território No mundo inteiro Ah não 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 Eu tenho aqui Não interessa Não Se a gente pegar eles aqui Acabou a brincadeira Eles vão capitular Quando Quando tiverem 25% Ou menos É pra já Meu amigo Daqui a pouco Isso vai acontecer Daqui a pouco Esse cara aqui Pensando que ele sozinho Consegue fazer as coisas Mas já está chegando Reforço Já está chegando Reforço Amigão Esquenta não Esquenta não Já está chegando Reforço As ideias Não ataca Vamos encurralar o cara Vamos tentar encurralar ele Vamos tentar encurralar ele Bora 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 É avançando Já está chegando Reforço dos ingleses Também Eles já estão tirando As tropas lá Dos outros países Lá em cima Para mandar para aqui Então É que é a base naval Para o cara não fugir Se o cara fugir Complica a nossa situação Vamos investir um pouco mais Não dá Vai demorar um tempão Então vamos investir aqui Ou nas armas Será que dá Ainda não Aqui dá Atiria de suporte leve Dá É Já acabou Menos uma divisão ali Para eles Avança aí Avança aí Você avança aqui Velho Eu estou querendo Encorralar aqui Esses caras Velho Se der Se der Para vocês avançarem Opa Deu 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 Mais um encolamento Feito Perfeitíssimo Avança para aqui Por favor Dá licença Não sei quem Na Finlândia Esses caras Não estão vendo A porra da potência gigante Que o Japão está virando Ninguém está fazendo nada Isso Isso O bom é que os nossos reforços Também já estão chegando Isso é que é o bom Opa Vem para aqui Calma Se a gente pegar esse aí A gente Colar aquele cavalinho Não é que eu odeio Os cavalinhos Né velho Eu odeio Quer dizer Eu não odeio ninguém Né velho Eu não gosto É do cara Que está em cima dele Não é não gosto Também O pior é que o cara Que está em cima dele É meu inimigo Aí Aí está melhor Vai vai Ah filha da porra Olha o sul africano Olha o sul africano Chegando aí Ixi Reino Unido Pode vir a divisão Tudo da África do Sul Para aqui Que você Né Não sei se você vai conseguir Se defender não Não sei não Queria estar falando nada Mentira Queria sim Bem Deixa eu ver aqui Porra Porra A gente está muito avançado A gente está muito avançado Em termos de armamento Né Não sei o que A gente não ia avançar no momento Sem dó Complicado Complicado Avança aí Para Londres Dá licença Por favor Vou dencolar aqui Esse homem Avança para ir Exato Bora 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 Mais um encolamento Daqui a pouco Opa Vamos avançar para ir Avança para aqui Avança para aqui Exatamente Nossa Esse encolamento Está atrás do outro Reino Unido Eu ia ver agora Nossa Não me diga Não me diga Que a gente derrotou O FN Não me diga Que a gente derrotou O FN Pessoal Nossa senhora Nossa senhora Não me diga Que essa guerra Finalmente acabou Só espero que a nossa árvore De foco volte Eu vou Eu vou Dar um corte e já volto Aí pessoal É oficial O grande Império do Japão Derrotou O Reino Unido E seus aliados Na guerra Guerra É inferno Velho Se isso aqui Não é O pico Do Império Japonês Eu não sei o que que é Se desse para libertar Algumas coisas aí Como o Fantástico Libertava Mas não dá A gente pessoal Só que tem ainda uma coisa A gente Ainda não vai poder Finalizar por aqui Essa série Porque próximo episódio A gente ainda tem que Derrotar esses caras Não sei porque a gente Tá em conflito com eles República Socialista de Haiti E República Dominicana Não tô entendendo É nada Quem é o líder disto? Deixa eu ver onde é que eles estão Deixa eu ver onde é que eles estão Ué A gente não tá em conflito A gente só tá em conflito com este Ok É mas a Cuba com os quais a gente tava em conflito E não sei o que A gente não pegou hein A gente não pegou tudo Tudo Bem Seguinte pessoal Agora Pra quem não sabe Se a compilence dos territórios Ultrapassar o 20% A gente consegue fazer core por aqui Que vocês podem ver Que em relação a população É muito mais barato Do que se eu fosse fazer core Pelo core em boot Então eu vou fazer core aí Do máximo que eu puder Começando aqui Pelos territórios aqui do Pacífico Não sei o que né E pela Antártida também Que a gente ganhou muito território aí Agora que eu vi E Nossa Esses caras ainda estão aqui Velho É E Tá ligado E depois Eu já volto aí E mostro pra vocês O que a gente fez core Tudo mais Pra gente fechar aqui Chave de ouro esse episódio Já voltem Bem Voltando aí pessoal Fiz aqui core Aqui em vários Territórios aqui Em volta da Califórnia Que a Califórnia Como vocês podem ver É foco em 460 de poder político Né No Alasca não deu também Porque foi um dos últimos Que a gente derrotou E eu não fiz cores aqui pessoal Porque Né Como vocês podem ver Ainda não teve Nem compliance em nada Ou seja Vai ficar muito caro Enquanto isso A gente faz core Nos que já tem compliance E depois a gente trata Do resto né Mas é isso pessoal É isso O Japão agora Tem um império aí Gigante 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 É na boa É na boa O maior império Até a África Aqui é Até a África do Sul Ali É nosso É tudo nosso Pessoal Nossa Porra A gente tá muito forte América do Sul Tudo Tudo é império do Japão Enfim Com esse grande império Também vão vir Grandes responsabilidades E tudo mais Próximo episódio Vamos ver se a gente Derrota esse cara aqui Pra acabar já Esse conflito Não sei o que E Depois a gente vê Se a gente interfere Ali na China Tudo mais E eu vou ver Se eu acho aí Um mod Pra gente poder Libertar aqui Alguns carinhas aí Como o Fantoche Vou ver se encontro Um mod pra isso Duvido Mas vou ver se encontro Mas é isso pessoal Então Finalmente Vou estar fazendo o seguinte Esse episódio vai ficando por aqui Espero muito mesmo Ter gostado Como eu gostei Valeu Falou Fui Tchau 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 Obrigado.